Pode piscar pra mim e dizer que me ama Eu sei que me engana quem diz frases assim A palavra pode ser aquilo que você nem imagina A palavra pode ser aquilo que você nem imagina A alma se inclina ao bem, o mal fica sem ninguém ao seu lado Um café passado adoçado com o sol Frutou a última alma que caiu No esquecimento E no momento que era todo teu Não disse aquela frase Que eu redimia E hoje chora com latidos de cão Pode piscar pra mim e dizer que me ama Eu sei que me engana quem diz frases assim Eu sei que me engana quem diz frases assim A alma se inclina ao bem, o mal fica sem ninguém ao seu lado Um café passado adoçado com o sol Eu sei que me engana quem diz frases assim Eu sei que me engana quem diz frases assim Eu sei que me engana quem diz frases assim